Ravel Cedês Manda Cá 10 Quem é essa mulher que te fez mudar assim? Invadiu os nossos planos e te afastou de mim Estava tudo tão perfeito pra gente casar Até já escolhi as flores da igreja E você vem dizer que já não sente nada Mas senta aqui que eu te escuto Eu sei que tá confuso nessa decisão Agindo como moleque, mas vê se não esquece Quem aqui dentro sofre um coração Quem é ela? Quem é essa bandida? Que entrou em nossa vida e roubou você de mim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga Me usou pra te roubar de mim Eu tenho a pena de alguém assim Eu tenho a pena Mas senta aqui que eu te escuto Eu sei que tá confuso nessa decisão Agindo como moleque, mas vê se não esquece Que aqui dentro sofre um coração Quem é ela? Quem é essa bandida? Que entrou em nossa vida e roubou você de mim Eu tenho a pena de alguém assim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Que entrou em nossa vida e entrou em nossa vida Me usou pra te roubar de mim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga Me usou pra te roubar de mim Eu tenho a pena de alguém assim Eu tenho a pena Banda K10 Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que eu amo as falas é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela ama as falas é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Banda tá 10 Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falou demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Banda tá 10 Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Ah-ah-ah-ah-ah-ah-oh Manda ca, né Osterna Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Eu não imaginava te encontrar Com outra pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando outra Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que minha amiga Perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outra pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando outra Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que minha amiga Perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Banda K10 Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Vê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem Que eu te trair Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Vai ou chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Eu descrevi Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem Que eu te trair Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Vai ou chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Vai ou chore agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você Por que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Por que eu só te trocaria E toda vez que você vem Eu me apaixono mais Tá fazendo mal pra mim Mas já que você tá aqui Escuta A conversa vai ser curta Já faz tempo que você me usa Tudo bem Já saquei qual é a sua Me abraça Mas não prende Deita Mas não fica Sou sempre a última opção Só presta Quando você precisa E pra acabar Te convido pra sair Da minha vida Meu coração não é hotel É casa de família E pra morar aqui Vai ter que ser fiel Eu não vivo de aluguel Eu não vivo de aluguel Meu coração não é hotel É casa de família E pra morar aqui Vai ter que ser fiel Eu não vivo de aluguel Eu não vivo de aluguel Meu coração não é hotel E toda vez que você vem Eu me apaixono mais Tá fazendo mal pra mim Mas já que você tá aqui Escuta A conversa vai ser curta Já faz tempo que você me usa Tudo bem Já saquei qual é a sua Me abraça Mas não prende Deita Mas não fica Sou sempre a última opção Só presta Quando você precisa E pra acabar Te convido pra sair Da minha vida Meu coração não é hotel É casa de família E pra morar aqui Vai ter que ser fiel Eu não vivo de aluguel Eu não vivo de aluguel Meu coração não é hotel É casa de família E pra morar aqui Vai ter que ser fiel Eu não vivo de aluguel Eu não vivo de aluguel Meu coração não é hotel É casa de família E pra morar aqui Vai ter que ser fiel Eu não vivo de aluguel Eu não vivo de aluguel Meu coração não é hotel É casa de família E pra morar aqui Vai ter que ser fiel Eu não vivo de aluguel Eu não vivo de aluguel Meu coração não é hotel Banda K-10 Oi, não sei se me conhece Mas eu moro aqui do lado No mil e oito onde tem um homem abandonado Eu também já passei essa situação Ouvindo esse motão Que lembra desde o dia em que ela foi embora E desde aquele dia o meu peito chora Não vim aqui pedir pra desligar o som Apenas pra trocar esse modão que tá doendo Pra suportar essa saudade só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão Pra acalmar meu coração que tá doendo Pra suportar essa saudade só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão Mais uma dose pra acalmar meu coração Banda K-10 Oi, não sei se me conhece Mas eu moro aqui do lado No mil e oito onde tem um homem abandonado Eu também já passei essa situação Ouvindo esse modão Que lembra desde o dia em que ela foi embora E desde aquele dia o meu peito chora Não vim aqui pedir pra desligar o som Apenas pra trocar esse modão que tá doendo Pra suportar essa saudade só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão E pra acalmar meu coração que tá doendo Pra suportar essa saudade só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrendo No mil e nove também tem alguém sofrendo Esse andar agora chama solidão Mais uma dose pra acalmar meu coração Que precisa ser a sua vida Que, se acalmar meu coração Essa saúde é a sua vida E até a sua vida E até a sua vida Pra fora, mas é só aqui que acalma o meu coração No meu cantinho do desgosto eu abanquei teu balcão Eu nunca bebi fiado uma vez sequer Põe na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje beba até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Sob nova direção, senhora, para ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Eu nunca bebi fiado uma vez sequer Põe na ponta da caneta quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje beba até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Sob nova direção, senhora, para ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Vou comprar esse bar, não é papo de bêbado nem papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Cheque em branco, tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Sob nova direção, senhora, para ir embora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Agora eu quero ver quem põe a dona pra fora Banda K10 Se diz minha alma, será que ela também te excita As vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Você ainda posso ver quem põe a dona pra fora Eu tenho que prosperar Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Banda Ai, ai, ai Tá, 10 Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Se ainda posso ver se ainda posso Eu tenho o que posso ver além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem Tá ficando incontrolável Não segura sua mão Tá ficando insuportável Tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Você não nega fogo Chega a ser até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor Que é amor Que amizade é essa Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor Que é amor Quero ver se tem coragem Te dizer bem alto Que é amor Que é amor Me assume pra cidade Que o resto eu faço Manda cá 10 Manda cá 10 Manda cá 10 Incontrolável Não segurar sua mão Tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Você não nega fogo Chega até a ser covarde Da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor Que é amor Que é amor Que amizade é essa Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez assume Que é amor Que é amor Quero ver se tem coragem de dizer bem alto Que é amor Que é amor Me assume pra cidade Que o resto eu faço Só queria entender O que eu tô sentindo por você Tão pouco tempo e tanto sentimento O que você fez Tantas bocas já beijei Tantas camas já deitei Mas não Não senti nem a metade Da metade do que eu sinto por você É diferente Eu sei Pra você também Que já amou Mas não com tanta intensidade Qualquer segundo é saudade Dois corações Dois amantes Sempre dois E um sentimento Muito amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois amantes Sempre dois E um sentimento Vamos nós dois Contra o tempo O amor não dá pra entender Deixa acontecer Banda K10 Só queria entender O que eu tô sentindo por você Tão pouco tempo e tanto sentimento O que você fez Tantas bocas já beijei Tantas camas já deitei Mas não Não senti nem a metade Da metade do que eu sinto por você É diferente Eu sei Pra você também Que já amou Mas não com tanta intensidade Qualquer segundo é saudade Dois corações Dois amantes Sempre dois E um sentimento Muito amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois amantes Sempre dois Dois corações Dois corações Dois E um sentimento Muito amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois Dois Amantes Sempre dois E um sentimento Vamos nós dois Contra o tempo O amor não dá pra entender Deixe acontecer Deixe acontecer Te ver meu coração Me aventurei Me entreguei na solidão Em todo tempo Você não me deu valor E me deixou na solidão Sozinha eu fiquei Mas eu sabia Que você ia voltar Chorando Entourando Querendo Me amar Mas já é tarde Eu mudei Agora chegou Sua vez De sentir tudo O que um dia Eu senti A dor de se querer Alguém que não te quer Você vai sofrer O que eu sofri Agora Chora Derrume as lágrimas Que um dia eu derrubei Já sofri tanto Me acabei Chorei Chorei De amores por você Agora Chora Essa vingança Não fui eu que planejei Mas nessa vida É assim Eu já te dei O amor que você quer Agora Chora Avelcides.com.br Banda K10 Sozinha eu fiquei Mas eu sabia Que você ia voltar Chorando Indourando Querendo Me amar Mas já é tarde Eu mudei Agora Chegou Sua vez De sentir Tudo O que um dia Eu senti A dor de se querer Alguém que não te quer Você vai sofrer O que eu sofri Agora Chora Chora Derrume as lágrimas Que um dia eu derrubei Já sofri tanto Me acabei Chorei Chorei De amores por você Agora Chora Essa vingança Não fui eu que planejei Mas nessa vida É assim Eu já te dei O amor que você quer O amor que você quer Chora Derrume as lágrimas Que um dia eu derrubei Já sofri tanto Me acabei Chorei Chorei De amores por você Agora Chora Essa vingança Não fui eu que planejei Mas nessa vida É assim Eu já te dei O amor que você quer Agora Chora Tá me dando atenção Agora só Porque É você que paga as contas Mas sou eu Que mando aqui Tá fazendo trinta dias Que a gente não faz amor Ontem foi o nosso aniversário E você nem lembrou Deixa eu refrescar Sua memória Sua sogra Minha mãe se chama Glória Tem dois filhos Com o seu sobrenome E você não tá sendo homem Não me acostumo Com esse desapego Já tô por aqui Só eu te dou carinho O seu passatempo É ganhar dinheiro Quando tá em casa Sempre tá dormindo Não me acostumo Não me acostumo Com esse desapego Já tô por aqui Só eu te dou carinho Sei lá O que você pensa O que eu sei é que eu não vou Mais aceitar Não vou não Tá aqui sua sentença Ou você muda Ou vai ter que se mudar Banda K10 Banda K10 Deixa eu refrescar Sua memória Sua sogra Minha mãe Se chama Glória Tem dois filhos Com o seu sobrenome Você não tá sendo homem Não me acostumo Com esse desapego Já tô por aqui Só eu te dou carinho O seu passatempo É ganhar dinheiro Quando tá em casa Sempre tá dormindo Não me acostumo Com esse desapego Já tô por aqui Só eu te dou carinho Sei lá O que você pensa O que eu sei é que eu não vou Mais aceitar Não vou não Tá aqui sua sentença Ou você muda Ou vai ter que se mudar Banda K10 Ele não era pra mim Isso não é segredo E quando a gente beijava Não encaixava direito Na cama tava frio Uma pedra de gelo Venceu a garantir Não dava conserto Ele não era pra mim Todo mundo falou Vamos parar por aqui Já que não tem mais amor Quando quis terminar Eu disse que aceito Não vamos mais tentar Nunca deu certo Mesmo Mas quando escuto ele Eu esqueço Escolta o som de prime DJ Zandri Jobson E DJ Fernando Vai tocar Pra você Manda K10 Ele não era pra mim Isso não é segredo E quando a gente beijava Não encaixava direito Na cama tava frio Uma pedra de gelo Venceu a garantir E não dava conserto E não dava conserto Ele não era pra mim Todo mundo falou Vamos parar por aqui Já que não tem mais amor Quando quis terminar Eu disse que aceito Não vamos mais tentar Nunca deu certo Mesmo Mas quando escuto ele Eu esqueço Escolta o som de prime DJ Zandri Jobson E DJ Fernando Vai tocar Pra você Mas quando escuto ele Eu esqueço Escolta o som de prime DJ Zandri Jobson E DJ Fernando Vai tocar Pra você Mas quando escuto ele Eu esqueço Escolta o som de prime DJ Zandri Jobson E DJ Fernando Vai tocar Pra você Mas quando escuto ele Eu esqueço Escolta o som de prime DJ Zandri Jobson E DJ Fernando Vai tocar Pra você Banda K10 Pensei em você Sofri Pensei em tudo Que me fez E fui pra um bar Bebi até cair Se é pra morrer Que eu morra De cachaça Se é pra sofrer Que eu sofra De ressaca E não De amores Com você Iê, iê Iê, iê, iê E você Prometi que nunca mais Ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Pra sofrer que eu sofra Pra sofrer que eu sofra de ressaca E não de amores Eu fiz por você Iê, iê, iê E você vê se para de fazer pirraça Cê vem me provocando E eu correndo De você Não quero nem de graça Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Ia beijar sua boca Mas você chegou em casa E foi tirando a roupa Assim não dá Não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Ia beijar sua boca Mas você chegou em casa E foi tirando a roupa Assim não dá Não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Ia beijar sua boca Mas você chegou em casa E foi tirando a roupa Assim não dá Não resiste É demais pra mim Eu tô ficando louca Banda K10 Esquece de uma vez O mal que ela te fez Ficou lá no passado É coisa de ex Ela só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostra pra ela Mostra pra ela que você agora é meu Que o amor que você deu Ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar E aí você vai deixar Não deixa ela se aproveitar Desta situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva Levantar ela na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou Banda K10 Mostra pra ela que você agora é meu Que o amor que você deu Ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixa ela se aproveitar Desta situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva Dela na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva Dela na sua boca Vou dar o troco Tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou Tirando a sua roupa Eu vou contar pra ela Que a gente se ama Eu vou Banda K10 Banda K10 Não sei o que deu em você Mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto eu sofri Por isso vou dizer Cansei de sofrer Cansei de sofrer E vou te esquecer Eu vou te esquecer Não sei o que deu em você Não sei o que deu em você Mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto eu sofri Por isso vou dizer Cansei de sofrer Cansei de sofrer E vou te esquecer E vou te esquecer E esquecer Delato meu nome E vesti sombio E vou te esquecer E esquecer Delato meu nome E vesti sombio E não volte E não volte E não file Banda K10 Por isso vou dizer Cansei de sofrer Cansei de sofrer E vou te esquecer Te esquecer Ele é teu meu nome E vê se sobe E vou te esquecer Te esquecer Ele é teu meu nome E vê se some E não volte mais E não volte mais E não volte mais Não volte mais Não volte mais, não volte mais BANDA K10 Sei que é tarde da noite para ligar E que a saudade bateu, não deu pra segurar Você me conhece, eu sou mesmo assim Exagerada querendo ter você pra mim Deixa eu te confessar Que toda noite eu rolo na cama sozinha Querendo te abraçar Desejando teu corpo junto ao meu Vem cá meu amor, me dá um beijo Matar meu desejo de te amar Eu grito seu nome a cada instante Ter você distante assim não dá Vem cá meu amor, me dá um beijo Matar meu desejo de te amar Eu grito seu nome a cada instante Ter você distante assim não dá Sei que é tarde da noite para ligar Sei que é tarde da noite para ligar É que a saudade bateu, não deu pra segurar É que a saudade bateu, não deu pra segurar Você me conhece, eu sou mesmo assim Exagerada querendo ter você pra mim Deixa eu te confessar Que toda noite eu rolo na cama sozinha Querendo te abraçar Desejando teu corpo junto ao meu Vem cá meu amor, me dá um beijo Matar meu desejo de te amar Eu grito seu nome a cada instante Ter você distante assim não dá Vem cá meu amor, me dá um beijo Matar meu desejo de te amar Eu grito seu nome a cada instante Ter você distante assim não dá Vem cá meu amor, me dá um beijo Matar meu desejo de te amar Eu grito seu nome a cada instante Ter você distante assim não dá Vem cá meu amor, me dá um beijo Matar meu desejo de te amar Eu grito seu nome a cada instante Ter você distante assim não dá Oh 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 Manda cá, 10 Nossa lua de mel, ela quer estragar Ligando toda hora pra me provocar Te encheu de defeitos demais Agora está correndo atrás Pensando que pode tirar Dos meus braços, da minha cama O homem que já não te ama Não cuidou direito e ele foi embora A titular sou eu comigo, ele mora A ficha caiu, então chora Agora embora Pensando que pode tirar Dos meus braços, da minha cama O homem que agora me ama Vou tirar uma selfie da gente beijando Tomando champanhe com morangos na boca Vou mandar pra ela entender de uma vez Que é passado, agora é só isso Vou filmar nós dois na piscina sem roupa Envia no inbox, no face da louca Assim ela entende que tudo que fez É o motivo, porque hoje é o dia Banda cá, 10 Não cuidou direito e ele foi embora A titular sou eu comigo, ele mora A ficha caiu, então chora Agora embora Pensando que pode tirar Dos meus braços, da minha cama O homem que agora me ama Vou tirar uma selfie da gente Beijando, tomando champanhe Com orangos na boca Vou mandar pra ela entender De uma vez Que é passado Agora é só isso Vou filmar nós dois na piscina Sem roupa, enviando inbox No face da louca Assim ela entende Que tudo que fez É o motivo Porque hoje é isso Vou tirar uma selfie da gente Beijando, tomando champanhe Com orangos na boca Vou mandar pra ela entender De uma vez Que é passado Agora é só isso Vou filmar nós dois na piscina Sem roupa, enviando inbox No face da louca Assim ela entende Que tudo que fez É o motivo Porque hoje é isso No face da louca Saio de alas Seja no for É o motivo Como deve estar Seja no for Seja no for Saio de alas Obrigado.